E aí galera, tudo bem? Aqui o HeadshotRJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo, uma gameplay de BF3, no modo Team Deathmatch, e eu morri. Caraca, eu morri de X-Bow, mano. Fala sério, velho. E nesta gameplay, é só para dizer a vocês que eu voltei a jogar BF3, agora com ping baixo, ping 24. Número da sorte, até na internet, a internet já sabe, me dá o ping 24. Então é isso. As gameplays vão fluir muito melhor agora, né? Eu estou com a nova net. Morre, morre no bim. Porra, sempre tem costinha, velho. BF3, para mim, tinha que ser BF3 Costinha o nome. Porque, porra, sempre tem um cara que te mata. É difícil você matar um e não vir o outro. Então, é a nova net, né? A net não é lá, aquelas coisas, né? É 10 Mega, mas é o início. Vou tentar aumentar a velocidade dela. Eu vi um cara aqui no mapa. Cadê ele? Eu estou de 12. Acho que é Spazio essa daqui, se eu não me engano. Eu saí escolhendo. Eu saí matando o noob. Morre. Olha só, cara. Sempre tem um costinha. Então é isso. Só para dizer que eu estou com ping baixo. Gameplays melhores ou gameplays piores. Porque os caras estavam jogando freneticamente. BF3 eu tinha parado para jogar Black Ops. E outros jogos. Então eu tenho que... Eu tenho que merdem, cara. Eu estou quanto? 1 barra 3. Então é isso. Ping baixo. Morro mais rápido. Entendeu? E eu estava jogando de sniper. Estava jogando bem melhor, cara. Não sei por que eu não botei sniper. Caraca, o cara está levando todos de... De 12, mano. Alguém vai pegar esses caras por aqui. Morre. Deixa eu ressuscitar meu amiguinho aqui. Ué. Fugou a parada. Queria ressuscitar meu amiguinho. Então é isso. Então a galera já estava freneticamente jogando. E eu parado jogando BA2. Então eu tenho que me readaptar, né. A jogabilidade do BF3 agora é muito mais rápido. Porque antes eu já estava até acostumado com lag. E tem um cara ali. Ah, mentira, velho. Atirei primeiro, cara. Viu que o lag não faz tanta diferença, né. Vamos lá, vamos partir. Ô, louco. Estou muito ruim mesmo. Vamos escolher outra arma. Escolher outra arma aqui. E essa gameplay é rapidinha. Escolher uma M16. Escolher essa daqui. A gameplay é rápida. Por quê? Porque é Team Deathmatch. E o cara vai me matar. Eu escolhi a arma errada ainda. Essa arma aqui, ela... Ela não dá vários tiros. Ela dá rajadas só. Ela não dá vários tiros seguidos. Que no bom, meu irmão. É outra M16. É A3. Olha lá, é essa daqui. Agora o bicho vai pegar, hein. Opa! O cara soltou um estalinho e eu pulei, hein. Soltou um estalinho e eu estou pulando. Não é São João, não, mas... Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Bora, 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 time. Pô, soltou um estalinho e eu vou pegar. E eu vou pegar. Pô, soltou um estalinho e eu não acertou, meu irmão. Bora lá. 5 barra 8. Mas eu estava de shotgun, então... Acessita aí, amiguinho. Caraca, o cara está matando geral. Morre. Aparece aí, safada. Morre. Morre. Pô, eu pensei que eu ia fazer fileira, hein. Bora lá, bora lá de novo. Bora lá de novo. Caraca, esse cara está boys, hein. O que o cara está fazendo, cara? O que ele está levando geral? Quero saber o que ele está fazendo. Não vai levar meu time esse não. Não vai levar meu time esse não. Quem vai vir? Quem vai vir? Aí vocês correm, né, seu safado? Ele era correndo do Redshot RJ. É isso mesmo. Daqui a pouco vem um cara e me mata. Tirando onda assim. Sai! Não está me atrapalhando, não. Então é isso. Eu tenho que me reacostumar aqui com o BF3. Porque eu tinha desacostumado. E esse cara não morre. Vai me matar de faca não, safado. Eu ia me matar de faca. O que é aquilo ali? É para esse cara Redshot RJ2. Vai vir um clone, é um filho. Toma aí, ó. É de pistolinha. Morre. Ah, moleque. Sabia que eu ia matar ele. Vê se melhorou. Haha, 12 barra 9, meu irmão. É isso aí. Eu já estou me acostumando. Ih, está rolando uns foguetes aí sinistro. O que é isso? O que é isso? O cara nem me viu, ué. O cara nem me viu. Vou ressuscitar meu amiguinho aqui, ó. Amiguinho. Meu amiguinho. Tem que ressuscitar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, mané. Levei porrada ali. 93 de sangue. Voa, garota. Eu não acho que voa. Hahaha. Ah não, costinha não, velho. Hahaha. Caraca, morri por um noob, velho. Já está acabando. Ressuscitar o amiguinho. E acabou. Hahaha. Então é isso, galera. Estamos de volta aí. BF3. Vai bombar no canal. BF3, BO2, é... Ponte Blank. Vou ver se eu volto para o Março também. Então é isso. É... Eu quero que vocês deixem nos comentários qual o próximo vídeo de BF3 que vocês querem que eu faça. Dê sugestões, que eu vou estar escolhendo a melhor e avisando aí como que vai ser o próximo vídeo de BF3. Beleza? Pode escolher o modo, pode escolher a missão. Missão fica meio complicada, né? Porque tem umas missões demoradas. Mas escolhe o modo aí. Vamos fazer o seguinte. Escolhe o modo. Gamaster. Sei lá. Rush. Escolha aí o modo que eu vou estar postando no próximo vídeo de BF3. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Clique em gostei se gostou. Se gostou mais ainda, adicione os favoritos. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Um abração a todos e até o próximo vídeo.